Música Durante sessão especial, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso homenageou Várzea Grande pelos seus 155 anos de emancipação política no dia 15 de maio. 89 pessoas receberam moções de aplauso. A maioria é líder comunitário. Jonas de Barros é um cuiabano de tchapa. Nasceu aqui, mas ainda criança fixou residência em Várzea Grande. A gente está dentro de Várzea Grande em torno de mais ou menos de 35 anos em Várzea Grande. Só de liderança comunitária a gente já tem mais ou menos em torno de 20, 25 anos como liderança comunitária. Então a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho dentro do município, ajudando no desenvolvimento de Várzea Grande. Ademir Souza é outro líder comunitário do bairro Ouro Verde. Ele veio do estado do Paraná, mas hoje seu coração é várzea grandense. Os parabéns para Várzea Grande, que é a casa que eu escolhi para viver, anexo a Cuiabá, porque as duas fazem parte. Então sou um pouco cuiabano, um pouco várzea grandense. Só tenho a agradecer que abriram as portas para mim e a gente está aqui, tenho orgulho de ser matogrossense. O trabalho voluntário das ONGs também foi destacado nesta sessão de entrega de honrarias no Poder Legislativo de Mato Grosso. A presidente da ONG Resgate da Vida tem uma trajetória bem diferente. Trabalha no auxílio de pessoas com patologias específicas e que são mantidas em sigilo. É um trabalho de amor que a gente desenvolveu entre as pessoas e a gente vai aonde a pessoa não pode ir. A gente corre atrás daquilo que é onde eles não dão conta de se chegar. Autor desta sessão de homenagem aos 155 anos no município de Várzea Grande, o deputado Eliseu Nascimento ressalta a importância destas lideranças comunitárias para a população de cada bairro em todo o município. Esse trabalho que é uma identidade que tenho, esse espelho da segurança pública, o espelho também do movimento comunitário, para mim hoje coroa com muita satisfação poder homenagear esses homens e mulheres. Principalmente neste momento de Várzea Grande, que são a cidade que está fazendo aniversário neste momento. O parlamentar disse que é muito importante que Várzea Grande volte a ocupar o título que já foi dela. Estamos buscando fazer uma Várzea Grande cada dia mais pujante, resgatar aquela Várzea Grande industrial, aquela Várzea Grande de geração de emprego e renda. Então é com esse trabalho que nós estamos aí buscando fazer com que o eixo aqui em torno do município de Cuiabá, que são as cidades aqui da Baixada Cuiabana, possam gerar as riquezas que nós esperamos que é hoje aqui fundamental a geração de emprego.